Eu sempre tive muito preconceito com torneio, porque na minha carreira inteira eu sempre... Eu joguei set-goal, eu joguei cash, e eu conseguia ter uma consistência muito maior que jogando torneio, né? E tinha uma piada também, né, Pedro? Quer dizer, a turma do cash game chamava o torneio de donkments em vez de tournaments, e especialmente você que é um cara vindo de fórum, tinha um efetivo, quer dizer, tinha umas rixas, né, entre live online, torneio e cash game, isso era um fato, né? Era um paradigma pra quebrar. Até hoje rola, né, só que... Até hoje rola, mas meio que o torneio ganhou, né? Tem um monte de gente vivendo de cash game, vivendo bem, tivemos com o Zinhão, tivemos com o Fred aqui, tanta gente boa, mas essa questão da questão de habilidade do torneio, que na época existia uma discussão se torneio era habilidade ou se era muito mais forte do que cash game, isso meio que tá superado, né? Ah, isso sim, né? Aham. Só que assim, tipo, por exemplo, ao vivo é impossível viver de torneio, tá ligado? Tipo, basicamente. Cash dá, torneio não dá. Talvez dê, assim, mas você tem que... Pô, como é que eu vou falar, explicar isso, sei lá. É quase impossível viver de torneio ao vivo, basicamente. Aham, sim. A gente tem uns casos, uns mitos, né? Tipo o Norson em São Paulo e alguns heróis locais que vivem, mas é realmente muito raro. E aí... De jogar torneio? De jogar torneio ao vivo. Ao vivo, é. Ah, é. Mas são realmente muito raros, muito raros os jogadores. É, que, por exemplo, se tivesse, sei lá, cash ao vivo tem muito dinheiro rolando, né? E torneio ao vivo, sabe, não torneio de segunda-feira, sei lá, no H2? Se tivesse torneio de 5 mil reais todo dia, tudo bem, né? Sim. Mas não tem, né? É, o Pedro, é que realmente tem uma meia dúzia de caras pelo Brasil, que a gente tem notícia, e alguns passaram aqui pelo PokerCast, que são esses caras, né? Que são os caras que vivem, eles especializaram em bater aquele field, eles trouxeram o field. O Norson talvez seja o maior exemplo disso, mas o Grow fez muito isso, o Fabio Wisse em Belo Horizonte, enfim, você tem uns caras que conseguiram mapear o field e bater bem o field, mas realmente eles são raros, né? Quer dizer, é muito difícil, tanto que a gente cita nominalmente os caras que conseguem fazer isso. É, eu nunca conheci, eu nunca conheci, assim, eu realmente não tenho contato, assim. Com certeza, tipo, sei lá, os caras que grindam o BSOP, maluco aí, sei lá, tenta ganhar ou consegue ganhar o jogador do ano, alguma coisa assim. Deve dar pra viver assim, mas... Ah, cara, pô, fica viajando o ano inteiro, velho, pra jogar, pra ló. Não dá, velho. Inferno.